Em primeiro lugar, foi uma coisa inédita que nós fizemos junto com o Shop Tour, uma mega promoção dentro da feira, o Shop Tour participando ao vivo da feira com seus entrevistadores aqui. Eu acho que isso vai beneficiar todo o mercado de informática, uma vez que o Shop Tour é o canal de vendas natural desse segmento. Vocês estão totalmente sintonizados com o evento e com a própria feira e os expositores estão adorando a presença de vocês. Parabéns, espero que essa seja uma parceria que vai durar muitos anos.